A entrevista do Abel é um mundo à parte, tanto que hoje eu fui atrás de informações. Mas ele está indo embora do Palmeiras. Antes de contar para vocês o que eu apurei sobre isso, acho que é importante dar uma olhada em como foi essa entrevista de sábado do Abel, líder do campeonato. Eu não sou brasileiro, eu sou europeu, desculpem dizer-vos isto. Eu não sou brasileiro, eu não fui criado na escola de futebol do Brasil. Eu sou europeu. Eu sou muito mais, e quando vim do PAOC, aprendi no PAOC a ser frio. E aqui é tudo muito emocional. As perguntas que vocês têm que fazer, não é porque é que joga o Vanderlaa, é o que é que você quer daquela posição? Eu quero verticalidade, quero um jogador que me receba a bola para a frente, não quero um jogador que me receba a bola para trás, que é o que faz 90% das equipas brasileiras, jogam para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Eu não quero isso, eu quero samba, eu quero verticalidade, é isso que eu quero, quero fazer golos, é uma vergonha o que está com oito jogos seguidos, com jogos de dois em dois dias, é uma vergonha, isto é, insano. E enquanto eu estiver aqui no Brasil e no Palmeiras, vão ouvir eu dizer sempre isto, quer gostem ou não, mas é só a minha opinião. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho uma missão só, é ajudá-los a ser melhores, quer as pessoas gostem, quer não gostem. Eu sou eu o treinador, quer as pessoas gostem, quer não gostem. E isto não é arrogância, é autoconfiança, é diferente. Ainda faltam quatro jogos, já vos disse, estou cansado, cansado de oito jogos seguidos, estou cansado. É muita conferência de imprensa seguida, é muita viagem seguida, é chegar ao OCT às quatro horas da manhã, é decidir se vou dormir a casa com a minha família ou se fico ali, eu não quero isto para mim, não é isto que eu quero para mim. Ele está meio de saco cheio. Você pode ir embora ano que vem, antes de terminar o contrato? Tenho que esperar para ver. Você vê uma entrevista dessa e fala, está indo embora, quer ir embora. A primeira pergunta, eu vi na íntegra essa entrevista, o colega já levanta a bola para ele cortar com raiva, que assim, ganhou o jogo, é líder, o que você responde para quem critica por escalar o Marcos Rocha? Cara, já é a pergunta assim para o Abel se transformar, né? Eu vou deixar a transformação do Abel, líder do campeonato, né? O Abel, quando perde, ele é mais sereno do que quando ganha. Quando ganha que ele tem esses arrubos, assim, curiosamente, né? Mas eu fui atrás, cara. E ele está indo embora do Palmeiras? Internamente, todos os sinais dele são justamente o contrário disso. Trago para vocês as informações que eu apurei. Abel já está planejando toda a temporada do ano que vem com o Palmeiras. E o primeiro jogador já contratado, pode colocar na manchete, já está contratado pelo Palmeiras, é o Aníbal Moreno, meia do raço, de 24 anos. É pedido dele. Ele diz que fazia questão de ter o jogador do ano que vem trabalhando no Palmeiras. Não é setor de inteligência, não é análise, é dele. Então, assim, ele já está programando o Palmeiras do ano que vem. A Leila, inclusive, já disse para o Abel que quer que ele fique além do contrato, caso ela seja eleita presidente, que quer fazer mais um contrato com ele. Abel trouxe a família para morar no Brasil, as filhas estão matriculadas. Ele tinha aquela resistência, ele trouxe a família. Então, todos os sinais que ele dá internamente são de continuidade no Palmeiras. Essa entrevista é que chamou muita atenção. Mas aí eu devo concluir que ele pode ter essa mentalidade europeia para tomar decisões técnicas, de personalidade, Abel. Acho que você nasceu na Moca, na Pompeia ou em perdizes, porque você é a cara do palmeirense. A cara do palmeirense. Você que jogou lá e a ídolo sabe bem disso. Eu posso te falar uma coisa. O mundo conspira contra, a imprensa está contra, é tudo contra. Abel, você nasceu na Moca ou na Pompeia. André, ele parece muito em relação a essas questões das entrevistas, e eu entendo perfeitamente. Primeiro, se a gente for analisar bem, até a gente que trabalha aqui, final de ano, a gente está cansado de mais. A gente está estafado de trabalho. Está de saco cheio também? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, a gente está trabalhando muito. Então, imagina ele que tem viagens para lá e para cá, cobrança excessiva, porque é treinador de um time que a cobrança da torcida é exacerbada, porque sempre quer vencer. Só que você pode ter certeza. O Felipão era... Você lembra quando o Felipão dava entrevista? O Felipão falava 10% de futebol, o resto reclamava de tudo aquilo que era em torno da equipe do Palmeiras ou do Grêmio. Então, isso é de fora, André. Você pode ter certeza disso. Quando ele senta ali na coletiva, ele está expondo uma coisa para ele para fora. E proteger os jogadores de uma pressão que ele acha que é fora do comum. E as críticas que ele faz, várias que ele faz ao futebol brasileiro, são pertinentes. Sim, essa do calendário é perfeita. Uma das coisas que podem explicar o fato de que nenhum time consegue engatar uma sequência, de que o Grêmio, na quinta-feira, faz um jogo extraordinário contra o Botafogo e não tem perna para ganhar do Corinthians, que o Palmeiras perde 3x0, se recupera, e o Flamengo faz 3x0, mas só consegue jogar meio tempo contra o Fluminense. Uma das causas pode ser a falta de tempo para preparar jogos, descansar. Não é nem para preparar, é para descansar. Quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Colocar a cabeça. A gente está falando aqui, né, Rê? Antes, a gente veio aqui para o programa, a gente trabalhou em dois jogos no final de semana. Só que a gente tem que falar sobre mais. Então, como é que fica a cabeça? Imagina um atleta para trabalhar isso. Eu acho que é um desabafo dele, né? Como ele desabafa não só nessa coletiva, mas em todas as outras. Vendo aquilo, você fala, vai embora. Estou de saco cheio. Se eu ficar aqui, você vai embora. Mas não, os sinais, pelo menos os sinais que ele dá para o Palmeiras são justamente o oposto disso.